Sou do teu coração, sou do coração, a gente paga o meu presente Aleluia, meu Deus, que liberdade, aleluia Tudo o que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A ele estamos louvando A honra e a glória, a honra e a glória A honra e a glória, a força e o poder Ao rei eterno, imortal, invisível, mas real A honra e a glória, a glória, a glória, a glória, a glória Jesus, adoramos, adoramos o teu nome Concebemos os teus bens Já não estou a nossa cena Oh, 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 oh 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 Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu sempre te amo, Senhor Te amo, Senhor Eu sempre te amo Eu sempre te amo Eu sempre te amo E assim eu vou te adorar para sempre Para sempre, para sempre, amém Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! As suas horas, os seus dias, os seus minutos e segundos Adorando a você que é Jesus Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Graura a Deus, o Senhor! Vamos ao tempo de uma morte Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Amém.